Parquinho, vamos correr então nós dois Vamos correr, vamos correr, vamos correr Ele quer correr Ele quer correr pra ver o parquinho Ah, o parquinho, chegou no parquinho Chegou no parquinho Nossa, você vai subir nesse? Isso é alto? O vovô tem que te ajudar, peraí O vovô tem que te ajudar e muito Você cai daí Você cai, você cai Aqui, vem cá, eu vou botar você pra escorregar só um pouquinho Qual que você vai? Você vai no balanço? Senta no balanço Senta, senta aí, senta Aí o vovô vai sentar aqui também Ó, vai balançar com o vestido Balança, balança Balança Ó, vovô Ó, vai lá no alto, ó Segura, biminha Segura, biminha Mamãe Papai tá aqui Vovô tá aqui, vovô Vovô tá ajudando, ó Vovô bota você em cima Bota você no chão Ó, vovô faz assim, ó Pra cima Ó, vovô biminha, tá no alto, tá no alto Aí você vai no chão Viu? Aí Quer mais? Quer não? Não gostou não? Só tem o balanço e o escorregador Então vem cá Vamos escorregar aqui Vou te Vou te subir Vou te subir Peraí, vou te subir e botar você aqui de cima logo E você escorrega Senta, senta Vai escorregar Vai escorregar Vai escorregar Vai escorregar Vai escorregar, vai escorregar Ihhh Escorregou É alto, biminha, é alto Muito alto pra você Escorregou E aquele ali, você gosta? Esse aqui, ó Esse é muito alto Esse é pequeno ainda Ah, o balanço O vovô vai botar você aí pra balançar Balanço Esse aqui é só sentar aqui, ó Sentar e balançar Quer sentar? Aí você cai O vovô tem que te segurar Aqui O vovô tem que segurar, né? Não cê cai Ó O vovô tem que segurar, né? Agora isso, senta Ah, segura, olha Olha Para trás Você vai cair para trás Não pode virar muito não Gostou? Vou atribuir no alto No alto Quer descer? Fique em pé agora Fique em pé então com a outra mão Fique em pé? Não, não, peraí, solta a mão aqui Fique em pé aí Fique em pé no balanço 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 oi, você quer ir em qual, no escorregador, você quer ir no escorregador, qual escorregador, vem cá vovô, você vai onde, vai no outro, você quer ir aonde, ué, vai embora, esse é de fazer ginástica, esse é para fazer ginástica, esse é para fazer ginástica, vovô fazer, cuidado, vai machucar aí, esse não é brinquedo, acho que está quebrado esse, quebrado, quebrou, quebrou, esse é todo quebrado, vamos lá naquele lá, vamos naquele lá de sentar lá, vamos naquele de sentar, quer ir, quer ir, quer ir naquele de sentar, cuidado, devagar, devagar que você se machuca, esse é de adulto, você vai aí, é isso, tem que ser grande para poder segurar aqui, ó, já está quebrado também, está todo quebrado, não dá nem para fazer, está quebrado aqui, ó, quebrou, ипa, valeu, yok, só quebrado, vamos lá, mais E dar Opposite,